Olá, família! Cês tão bem? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem. É, tá bom. Hoje, família, eu venho aqui com um vídeo um pouco diferente. É um vídeo curioso? É um vídeo curioso. Mas não é um vídeo de lista como estamos acostumados a fazer aqui. Que merda, hein? Hoje nós iremos ver uma série de fotos e reagir a elas. Sim! Quem acompanha o canal há algum tempo já viu esse tipo de vídeo aqui. Eu já fiz Tente Não Se Arrepiar e Reagindo a Tripofobia com a minha esposa. E foram os... E foram vídeos sensacionais, família. Então vamos seguir essa linha e se vocês gostarem eu trago mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Ah, e um detalhe muito importante. Eu quero a opinião de vocês também a cada foto. Então sempre que eu falar de uma foto, vocês falam o que acham delas aqui nos comentários também, beleza? Mas já sabe, né? Desce a tela, clica no like. Se você não for inscrito, inscreva-se e vamos pra lista de fotos. Não é lista de fotos, mas vamos pras fotos. Na primeira foto temos um camarada... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu entender melhor. Eu só tô olhando pro cara, mas tem o contexto todo, né? Tem um motorhome ali que parece que tá caído, certo? Tem um grupo de policiais ali conversando, mas olha o detalhe. Tem um carequinha ali no fundo que só tá de braço cruzado assim, ó. Enquanto isso, o cara que parece estar vestido de noivo, queria casar ou algo do tipo, está segurando uma máquina de costura. Isso é uma máquina de costura ou uma batedeira? Acho que é uma máquina de costura. Essa é uma foto tipo aquelas... What? Não, já sei. Ele roubou o motorhome pra ir roubar essa máquina de costura pra ir atrás de uma noiva. Olha, faz sentido, faz sentido. Não. Faz muito sentido. Apesar desse careca ali, parece ser gente fina, né, cara? Tá meio... Eu não sei, eu não sei. Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa foto, porque ela é no mínimo intrigante. Cara! Peraí, nessa foto temos dois tigres. Um tigre é de verdade, o outro tigre é o tigrão. Cara, o tigre de verdade tá olhando o outro tigre e falando assim, puta, como o cara foi desmaiar? Ou então, já sei, já sei, já sei. Esse tigre que tá aqui nesse vidro invadiu uma loja, esse vidro pode ser uma loja. E esse cara que tá vestido de tigrão pode ser aquele garoto propaganda que tava na frente da loja. E ele foi atacado pelo tigre de verdade. Será? Não sei. Eu sei que pelos caras que tá carregando ali, parece que eles são coreanos, né? Porque coreano dá pra ver da nuca. Então provavelmente isso foi na alguma Coreia lá de alguma das quantas. É meio sem explicação, é meio sem explicação. Ah, mais um coreano, cara. O que dizer desse zóio puxado, hein? Como que o cara foi parar o carro lá em cima? Isso é o quê? Isso é um apartamento? Isso é o corrimão do apartamento, será? Será que isso é o corrimão, família, do apartamento e tá o carro em cima? Eu não sei. Eu sei que a equipe de bombeiro já chegou lá, aparentemente esse cara aqui da direita. Deve ser algum bombeiro, algum resgate, alguma coisa do tipo. É o tipo de foto que você fala assim, eu não sei como aconteceu. Mas é bizarro ao mesmo tempo. Esse é o caso. Putz, cara! Não, isso aí deve ser Photoshop. Como que um bode foi subindo no poste e tá com o chifre preso no fio? Isso é praticamente impossível, né? Pela lei da natureza. A não ser que ele tenha subido nesse... Não, mas como o poste não sobe em bode? Óbvio que não, né, Thiago? Bode não sobe em poste. Então a probabilidade de isso ter acontecido é impossível. E aí, cara, que coisa sem explicação. A não ser que seja um bode de mentirinha. Pode ser também, né? Mas, cara, que coisa bizarra do caramba. Coloca aí nos comentários o que você acha que aconteceu com esse pobre bode. Porque, coitado dele. Eita! Como que isso vai acontecer? Peraí, isso aí é um prédio que eu acho que é o quê? De uns 5, 6 andares. Tem a bunda de um carro pra fora do prédio. E a galera lá embaixo, né? Tipo, meu Deus, como a pessoa foi fazer isso? Eu também não sei, mas... De duas uma. Ou tem algum viaduto pra cá e o carro, sei lá, perdeu o controle e voou pro prédio. Que pode ser também, né? Ou então foi manobrar lá dentro da garagem do prédio e foi com tudo pra trás e saiu com a bunda. Que eu acho que é mais provável isso. Por quê? Se ele tivesse voado de fora do prédio, provavelmente ele teria batido e caído. Eu só acho, né? Pela lei da física, eu acho que ele não ia ter força suficiente pra quebrar tudo e entrar, assim, até a bunda. Que foi o que aconteceu. É, provavelmente ele veio de dentro pra fora mesmo. Ai, que supetada do caramba, hein? Nossa! Peraí, 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 peraí. Para tudo. Aqui temos um guardinha. Até aí tudo bem, né? Um guardinha com uma bike e tal. Aqui na Europa isso é muito comum você ver guardas de bike sem armas também. Mas ele tá ali olhando pra cima e em cima da parada de ônibus tem uma senhora numa cadeira de rodas. Como essa senhora foi parar ali em cima? Tipo, eu fico imaginando o cara assim, ah, hoje eu vou sair pra mais um dia de trabalho, tudo bem, tudo ok. Daqui a pouco, opa, peraí. Eu acho que eu estou vendo uma senhora numa cadeira de rodas em cima de uma parada de ônibus. Tipo, coisa super normal de acontecer, né? A não ser que essa senhora seja uma senhora com superpoderes especiais. Vai saber, né? What? Um tubarão no telhado de uma casa, cara. Meu, como isso é possível? Ah não, tá certo. Pode ser que seja um tubarão de... daqueles tubarão de estátuas, né? Que são duros. Pode ter sido carregado por algum guincho, alguma coisa se desprendeu e caiu. Não, essa tem explicação, essa é explicável. Mas olha o tamanho desse bicho. Tomara que não tenha ferido ninguém, né? Porque se isso cair em cima da cabeça de alguém, eu acho que é tão mortal quanto um tubarão de verdade morder, né? Pera, um cachorro em cima da janela. Eu ia falar até aí tudo bem, mas não, não tá tudo bem. É um cachorro em cima de uma janela. Mas embaixo do cachorro tem uma equipe de bombeiros. Aí isso leva a gente a entender o quê? Ou os bombeiros chegaram lá pra resgatar esse cachorro, ou esse cachorro viu que os bombeiros estavam lá e decidiu sair pra fazer alguma coisa. Porque, ó, vamos observar a imagem. Essa janela tá aberta. Então tudo indica que o cachorro realmente saiu por essa janela e não veio escalando pela lateral. Até porque o cachorro não faz isso. Quem faz é gato, tá, Thiago? Beleza? Aprendeu? Aprendeu. Porém, porém, uma coisa muito importante é se esses bombeiros fossem resgatar o cachorro, provavelmente eles estariam do lado de dentro, tentando chamar. Ou teriam montado alguma coisinha aqui, porque se o cachorro caísse, caíria em cima de uma almofada da casa de ar, uma cama elástica, algo do tipo, não é mesmo? Então leva a crer que os bombeiros não sabiam que o cachorro estava saindo. Ó, que cachorro, né? Esse cachorro provavelmente ia dar um golpe, ia roubarem os bombeiros, fazer alguma coisa do tipo. Não sei o que esse cachorro foi fazer aí, mas... É bizarra essa foto. Vamos para a próxima. What? O cachorro consegue andar sobre as águas? Que bizarro, cara. Não, não pode um negócio desse. Tá fora das leis da física. É física isso? Tá fora das leis do universo. O cachorro não pode andar na água. Mas se é um cachorro é um lobo. Não, é um husky siberiano. Mas peraí, vamos entender. Qual a probabilidade disso ter acontecido? Talvez, talvez, isso seja um lago que estava congelado e começou a derreter. Pode ser que tenha criado um espelho d'água. Olha como o Thiago é filosófico, cara. Espelho d'água. Muito bonito, né? E o cachorro tá andando sobre esse espelho d'água. Então tá dando essa impressão de que ele está caminhando sobre a água quando ele não está caminhando sobre a água. Deu pra entender, né? E aí, é. Eu acho que é isso. Ou esse é um cachorro deus mesmo, que falou assim, pô, vim do universo dos cachorros e agora eu quero colonizar? Não, eu quero dominar a terra. É, tá bom. Não sabemos, né? Porque essa foto foi tirada, cara. Eu queria muito saber. Porque isso não é uma coisinha assim, uma pocinha d'água. Porque dá pra ver ali atrás, ó, uma sombra dos... De pinheiros, de árvores. Então realmente parece ser um rio, um lago, alguma coisa do tipo. Mas é muito curioso essa imagem. Coloca aqui nos comentários o que você acha que esse husky tava fazendo aí e como que foi tirada essa imagem. Porque é muito importante. Então, família, reagimos aqui a algumas fotos. Quem quer mais vídeos desse tipo aqui também no canal? Deu reagindo a outros vídeos. É uma espécie de curiosidade um pouco diferente, né? Mais descontraída. Não tem roteiro, pauta, não tem nada. É aqui tudo no improviso, a gente vê e vai fazendo, beleza? Se vocês acharem mais legal esse tipo de vídeo, eu posso ir trazendo curiosidades adaptadas também. Então você escreva aqui embaixo abacaxi. Porque eu vou ver quantas pessoas escreverem abacaxi se vale a pena eu trazer um próximo, beleza? Então é isso, família. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal e assistir os vídeos anteriores aqui do Mundo Inverso. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!